O único vereador eleito pelo MDB com 938 votos, obtendo a cadeira de vereador pela primeira vez, o advogado Chafei Ansei, que já havia vivenciado uma experiência anterior no que diz respeito a concorrer a uma vaga junto ao Legislativo Barretense, recebeu a equipe da reportagem da Vale TV Barretos para falar sobre sua participação no pleito do último dia 15. Na verdade a política é diferente de tudo que a gente tem de experiência de vida, né? Seja como advogado, seja na docência, seja na vida esportiva, você chega num ambiente muito mais conturbado, de muito diálogo, de algumas decisões de última hora que influencia em várias estratégias. Então eu me sinto que eu saio muito mais rico do que eu entrei na campanha, porque você percorre caminhos que você nunca esteve, conhece pessoas sensacionais, reconhece pessoas que você já há muito tempo não encontrava. Então eu me sinto muito feliz, primeiro ter tido a oportunidade de concorrer, e evidente, quando o projeto dá certo, a gente fica satisfeito, mas ao mesmo tempo também muito receoso, porque a responsabilidade que deposita na gente hoje é muito maior. Temos pessoas, quase mil pessoas que acreditaram no projeto, no potencial, e hoje a preocupação é não desapontar essas pessoas. Então um misto de felicidade e apreensão com o trabalho que virá pela frente agora. Considerada pelos especialistas como uma eleição absolutamente diferenciada, em razão da alta abstenção, não eleição de muitos candidatos tradicionais, e a ausência de jovens promessas, a festa da democracia como um todo, também foi comentada por Chafei Ansei. Essa atipicidade, ela se dá também, porque tivemos muitos grandes políticos de barreiras, que pelas mais variadas razões não concorreram. Então a gente não tinha noção de como seria a diluição desses votos. A gente não sabia quem herdaria votos de pessoas que são consagradas na política. Então todo mundo buscou espaço e depois com o resultado, você percebe que esses votos, na verdade, eles foram pulverizados. Cada candidato pegou 10, 20, 30 votos de um nicho de outros que não concorreram. Então é uma dificuldade muito maior. Primeiro que na campanha, poucas pessoas abriram a porta da casa para receber os candidatos em razão do Covid. Então já é uma campanha meio que voltada para redes de internet, publicidade Instagram, Facebook e menos corpo a corpo. Então ter esse balanço de buscar as redes sociais e o corpo a corpo talvez tenha sido a maior dificuldade. Chaféi confirmou a nossa reportagem que durante a campanha eleitoral ele se manteve afastado das acirradas disputas entre grupos que defendiam as candidaturas mais destacadas para a prefeitura, acreditando que com a disputa decidida ele terá um bom relacionamento com a prefeita eleita Paula Lemos. Eu acredito que é saudável, tenho um respeito muito grande pela prefeita eleita, pela doutora Paula Lemos, pela equipe que compõe, eu tive uma postura um pouco mais neutra durante a campanha, espero corresponder à expectativa das pessoas que depositaram a confiança em mim, no sentido de que ser favorável e defender e aprovar aquilo que seja bom para a cidade, e se infelizmente tiver um projeto que não seja bom, ir contra. Então, eu acho que essa liberdade, que inclusive o partido, na pessoa do Dr. Orchad me deu, pode me favorecer. No que tiver de projetos que vai trazer crescimento, pode contar comigo. Então, acredito que a relação é muito saudável, até porque nunca tive nenhum tipo de contratempo, e eu acho que muito se resolve no diálogo, acho que pode ser uma legislatura baseada muito no diálogo, na conciliação, no consenso, e aí quem tem de ganhar, na verdade, é a cidade. Sobre suas prioridades para o mandato 2021-2024, junto à Câmara Municipal, o vereador do MDB citou o item fiscalização no primeiro plano. Prioridades, é uma rotina de fiscalização dos aparelhos públicos, eu acho que a fiscalização é a principal motivação do vereador, a principal função do vereador. Uma bandeira que eu defendi durante a campanha, que eu espero conseguir implementar, é a publicidade das contas públicas, a gente abrir, quanto mais as contas públicas, quanto mais facilidade o cidadão tiver acesso à gestão pública com a transparência, mais fiscais nós teremos. Então, fiscalizar aparelhos públicos, transparência na gestão pública, fomenta a educação, esporte, são bandeiras já consagradas, mas que a gente precisa, de repente, aprofundar com projetos para melhorar o que já existe e criar aquele que é deficiente.